Quem fica para a festa? Gostaram? É para voltar para o ano? Digam aí a malta da organização. Eu espero mesmo voltar em menos de um ano. Uma vez por ano não dá para matar saudades. Mas continuarmos a agradecer a toda a organização. Às vossas festas lindíssimas, passam a palmas a toda a gente, a todo o staff que está aqui dentro. E aqui atrás, estes pedidos, passam bem-vindo para pedir cabeçadas da bateria. Miguel Santos no baixo. Francisco Carangão na guitarra e nas teclas. A toda a minha equipe que está aqui em cima do palco e lá no fundo, mas só vamos para eles também. E bem bravo, é a última música. É a última música, ok? Mas é para acabar com um sorriso na cara, sim? Esta chama-se sorriso. Madara!